Música Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo nesta quarta-feira. Vamos começar aqui em Santa Bárbara do Oeste. Santa Fé e amigos estão na final do Campeonato de Futebol Master. A decisão do Campeonato Barbarense de Futebol Master será no dia 24 de novembro, no Mirzinho Daniel. Nas semifinais realizadas no último domingo, dia 10, o Santa Fé passou pelo Secabar pelo placar de 3 a 0 e garantiu a sua vaga. Já os amigos conquistou vaga na decisão após vitória por 4 a 1 sobre a equipe do Holanda. Parabéns então aos finalistas das competições. E olha, nos jogos abertos, Santa Bárbara do Oeste estreia com vitória no futebol feminino. Com gols de Carol Mendonça e vitória contato, as comandadas do professor Vitor Magalhães deram um passo importante já visando a segunda fase. A equipe venceu Ourinhos na manhã desta quarta-feira lá em Marília e conquistou o resultado. No feriado de sexta-feira, Santa Bárbara do Oeste entra mais uma vez em campo para enfrentar a equipe do Sorocaba às 10 horas da manhã. Já no vôlei de praia masculino, Santa Bárbara do Oeste acabou sendo superada pelo Caraguatatuba. Vitória por 2 sets a 0, ambos por 14 a 18. Santa Bárbara volta a jogar amanhã contra o anfitrião Marília às 10 horas e 45 minutos. Já no vôlei de praia feminino, Santa Bárbara também foi superada pela equipe do Atibaia e perdeu por 2 sets a 1. O primeiro 16 a 18, o segundo 18 a 14 e o de desempate 13 a 15. Santa Bárbara volta amanhã também em quadra para enfrentar a equipe do Guairá às 10 horas da manhã. Então, boa sorte aí e tem muitos jogos ainda na tarde de hoje, Santa Bárbara participando e a gente vai atualizando no giro esportivo. Campeonato Brasileiro da Série B agora. É a Série B, 35ª rodada finalizada. Vamos aos jogos que teve abertura na segunda-feira na Arena Pantanal às 10 da noite. O Cuiabá perdeu para o América Mineiro por 2 a 0. Na Arena Barueria, 7 e 15 desta terça-feira, Oeste 0, Atlético Goianiense 4. No Bento Freitas, Brasil de pelota 0, Coritiba 2. No Barradão, Vitória 2, CRB 2. No Moisés Lucarelli, um pouco mais tarde, às 8h30 da noite, Ponte Preta 1, Figueirense 3. No Riberto Russe, Criciúma 2, Londrina 0. Um pouco mais tarde ainda, no Turival Brito, Paraná 2, São Bento 1. No Germano Gruger, às 9h30, Operário 0, Bragantino 2. Mais dois jogos. Finaliza a rodada na noite de hoje. Vila Nova e Guarani, no Serra Dourada, às 7h15 da noite. E um pouco mais tarde, às 9h30, no Santa Cruz, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Esporte. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, nesse momento, tem o Bragantino como líder, 71 pontos. O Esporte é o segundo, com 60 pontos. O Coritiba é o terceiro, com 57 pontos. E o quarto, o Atlético Goianiense, também, com 47 pontos. Na parte de baixo da classificação, Londrina abre o Z4, 17ª colocada, com 35 pontos. 18ª é o Cristiúma, com 34 pontos. O 19º é o Vila Nova, com 33 pontos. E o 20º, último colocado, é o São Bento, com 30 pontos. A equipe de Sorocaba, que praticamente já está rebaixada para a Série C. Campeonato Brasileiro da Série A não tem rodada, neste meio de semana. Apenas um jogo, que vai ser realizado hoje, no Maracanã, às 9h30 da noite. Já da 34ª rodada, Flamengo e Vasco, devido ao calendário da equipe rubro-negra, que vai jogar a Libertadores da América no dia 23. Mas a gente já vai aos jogos do final de semana. Abertura no sábado, na Vila Belmiro, às 5h da tarde, tem Santos e São Paulo. Às 7h da noite, no Maracanã, Fluminense e Atlético Mineiro. Na Arena do Grêmio, no domingo, 4h da tarde, tem Grêmio e Flamengo. Também às 4h da tarde, na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras. Jogos que podem definir o título do Flamengo. O Flamengo pode ser campeão neste final de semana, com uma combinação de resultados. E no domingo, também, às 6h da noite, a bola rola para Corinthians Internacional, na Arena Corinthians. Já na Arena Condá, tem Chapecoense e Ceará. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo. Um pouco mais tarde, às 7h da noite, no Castelão, Fortaleza e Cécia. Duas partidas na segunda-feira, Vasco da Gama e Goiás, em São Januário, às 7h30 da noite. E Cruzeiro e Havaí, no Mineirão, às 8h da noite. Então, tá aí o Giro Esportivo desta quarta-feira. As informações em Santa Bárbara do Oeste e também os campeonatos nacionais que estão em reta final. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo. Um convite a você. Você que está no Facebook, corre para o YouTube agora neste momento. Se inscreva no canal da TV SB Notícias. Assine o sininho também, ative o sininho para receber notificações. Todas as vezes que a TV postar um novo vídeo, você que está no YouTube, a mesma coisa. Fique à vontade e faça parte da equipe da TV SB Notícias. A todos, um bom final de semana, sexta-feira, feriado, hein? Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri